Olá, no Brasil o número de interessados em adotar uma criança é dez vezes maior do que o de crianças à espera de adoção. Mas esse não é um processo fácil e as limitações impostas pela pandemia tornaram tudo ainda mais difícil. No Palavra Aberta, que começa agora, eu converso com a deputada Leandre, do PV do Paraná. Ela coordena a Frente Parlamentar da Primeira Infância. Deputada, seja bem-vinda ao Palavra Aberta. E eu queria começar justamente com esse número que a senhora divulgou numa entrevista concedida à Rádio Câmara, que fala que são 40 mil interessados em adotar e 4 mil crianças à espera de adoção. Por que é tão difícil esse processo, deputada? Na verdade, é assim, hoje a gente tem um número muito expressivo de pessoas que pretendem fazer a adoção de uma criança. Porém, quando a gente só olha para os números, para as estatísticas, isso te causa uma impressão muito complexa. Mas quando você percebe que a pessoa, ao preencher um formulário, a sua intenção no Cadastro Nacional da Adoção, ela tem que também colocar um perfil do que ela pretende. Então, é exatamente esse perfil de criança que muitas vezes não condiz com aquilo que há de disponibilidade. Por exemplo, muitos adultos, muitos casais, muitas pessoas, querem adotar criança pequena, com menos idade. E a legislação, hoje, ela já diz o seguinte, que, por exemplo, se eu acolhi para adoção uma família com mais de uma criança, eu não posso separá-las, mesmo que a criança, uma delas, seja pequena. Então, a gente tem vários requisitos que têm trazido essas dificuldades. Porque, até então, o que acontece? Antigamente, a gente tinha o Código de Menor, né? E sempre quando a gente pensa em adoção, vem na cabeça da gente uma alternativa para aqueles casais ou pessoas solteiras que não podem ou não querem ter filhos biológicos. Seria uma alternativa, então, você adotar. Mas a lei não trata, em nenhum momento, do direito de um adulto adotar uma criança. Com o advento do Estatuto da Criança e Adolescente, ela traz, sim, o direito da criança ao convívio familiar e comunitário. E traz a primazia do melhor interesse da criança. Então, essas argumentações jurídicas agora sobre o melhor interesse da criança são coisas que ainda mexem muito com a gente, mexem muito com as pessoas. E é uma coisa ainda complexa que a gente precisa tratar melhor aqui no Brasil. Porque, claro, a gente tem que agradecer que tenham pessoas que queiram adotar. Isso é muito valoroso. Mas, por um outro lado, se você olha no bem maior da criança e a gente coloca essas limitações, aí eu adoto desde que seja assim, que seja assim, que tenha tal cor, que tenha tal igualdade, é lógico que isso vai diminuir muito as possibilidades de você conseguir fazer adoção. Mas agora, em 2019, começou a funcionar o Sistema Nacional de Adoção, que conseguiu fazer um diagnóstico de tudo isso, sabe? Então, eu acredito que a gente vem passando por um processo. Também, em 2017, foi aprovada a lei da adoção. Eu acredito que tudo isso vai passando por um processo que vai ajudar a gente a melhorar. E, infelizmente, além de tudo isso, a gente ainda tem aqueles casos de casais que tentam burlar a lei, com a entrega direta. Muitas vezes você sabe que tem a mulher que entrega direto, a criança, que, embora não seja assim uma prática ilegal, ela não é correta. Uma outra situação agora que a gente tem observado acontecer é que, por exemplo, a mulher grávida que quer entregar seu filho para a adoção, ela vai no cartório e diz que aquele pai que vai adotar a criança é o pai biológico, quando, na verdade, não é. E daí a mulher assume, como, ah, tudo bem, ele vacilou, foi um adultério, mas eu estou afim de perdoar ele e vou ajudar a criar a criança. Então, são formas que, infelizmente, a gente tem visto, assim, algumas pessoas burlarem a lei, né? A gente sabe que há uma morosidade no processo, as pessoas reclamam muito sobre isso, mas o processo da adoção também não é uma coisa simples, né? Deputada, e a pandemia? Como é que a pandemia está complicando, ou, em alguns casos, me parece, está contribuindo nesse processo de juntar essas duas partes? Veja, ainda em abril, a Secretaria Nacional de Assistência Social lançou uma nota técnica que, a partir disso, gerou uma recomendação do Ministério da Cidadania, com o Ministério dos Direitos Humanos e com o Conselho Nacional de Justiça, justamente para tratar das crianças acolhidas, né? E novos casos de acolhimentos. Então, a gente percebeu que, em muitos lugares, isso ajudou muito, sabe? No sentido, porque não é que flexibilizou, mas fez com que aqueles processos que, muitas vezes, estavam alimentados, ou que as crianças já estavam em fase de estágio de convivência, eles pudessem ser priorizados e acelerados, justamente para que a gente pudesse evitar ao máximo o contágio dessas crianças, elas terem um lugar mais seguro para estarem, porque o ambiente do acolhimento, porque eles são dependentes de cuidados de terceiro, que nem sempre estão somente dentro da instituição, são pessoas que, muitas vezes, fazem tudo, e se revezam dentro das instituições. A gente percebeu que tem algumas comarcas, e houve, inclusive, críticas, mas eu entendo que, por exemplo, quando eu tenho criança, na faixa da primeira infância, é muito importante que ela não passe muito tempo dentro da instituição. Então, a gente percebeu que, por exemplo, foi flexibilizado, inclusive, para o programa Família Acolhedora, que tem muitos lugares, onde a família só pode acolher uma criança, foi flexibilizado, que, dependendo das condições da família, ela possa acolher até mais do que uma criança. Então, a gente percebe que isso trouxe também algumas reflexões a respeito dessa questão, dos inúmeros passos que tem que tomar a respeito da questão da adoção nos laudos técnicos. E a tecnologia que hoje está sendo tão usada nesse momento, como nós estamos usando agora nós duas para fazer essa entrevista, ela tem contribuído também para esse processo de aproximação e também para o processo de monitoramento que o Estado faz da condição dessas crianças nessas casas? Eu acredito que é sim. Eu não tenho acompanhado exatamente o acompanhamento das políticas públicas direto com as instituições, porque também ela é descentralizada. Cada instituição está sob o comando do gestor local e não do gestor federal. Tanto é que, quando saiu a portaria do Ministério da Cidadania e Direitos Humanos, foi uma recomendação, justamente pela descentralização do serviço de assistência e as casas de acolhimento estarem justamente sobre a gestão dos municípios. O que a gente percebe é assim, que hoje uma das áreas mais demandadas por conta da pandemia é a área de assistência social, por conta da renda, por conta do alimento, por todas essas condições que a gente percebe que as pessoas estão vivendo. E muitas vezes as crianças que estão acolhidas, infelizmente elas ficam para o segundo plano, isso é uma coisa que a gente tem constatado. Mas, por um outro lado, o sistema de justiça, eu vejo que ele tem se aperfeiçoado muito nesse sentido. E eu acho que tem permitido, inclusive, esse sistema home office, que está sendo adotado por várias partes do Brasil, para as comarcas, permite uma concentração maior, você poder dar mais prioridade para os casos. Então, eu vi em muitas comarcas que a gente teve muitos avanços agora durante a pandemia. Deputada, para a gente encerrar a nossa conversa, passada esse período de pandemia, que seja rapidamente isso, como é que a frente parlamentar pretende usar o conhecimento adquirido, a experiência desse processo, no primeiro momento da legislação sobre o tema? É, veja, hoje, enquanto na Câmara dos Deputados, que a gente às vezes lamenta não poder ter sessões presenciais, a gente atingia lá um número, quando muito, de 100 pessoas que pudessem estar num plenário para fazer uma discussão, hoje, pelas redes sociais, a gente percebe que atinge milhares de pessoas. Então, por exemplo, um assunto como a adoção é um assunto extremamente de interesse público. A gente pode verificar a partir de alguns diálogos que nós fizemos com especialistas em função do Dia Nacional da Adoção. Nós tivemos um diálogo de especialistas com a Frente Parlamentar da Primeira Infância, mas a gente percebeu o quanto a gente recebeu de demanda. Então, seguramente, esse é um assunto que a Câmara dos Deputados, o Senado, tem se debruçado e vai se debruçar ainda mais. Mas a gente volta a frisar, nós precisamos tratar a criança como um cidadão de direito, um sujeito de direito, cidadão, que tem os direitos de todos, dentro da sua especificidade, da sua faixa etária, de desenvolvimento, e, principalmente, sempre olhar para o melhor interesse da criança. Esse é o nosso grande desafio. Eu acho que agora que a gente está tendo essa oportunidade de fazer mais debates, de encontrar mais espaço na agenda, porque você trabalha agora de manhã à noite, toda hora é a hora da gente poder fazer esses eventos virtuais, a gente percebe o enriquecimento que a gente está tendo de oportunidades, inclusive da disponibilidade de especialistas, que antes a gente tinha um certo preconceito de fazer uma videoconferência. Todos os convidados do plenário estão lá e um especialista está por vídeo. A gente até achava isso meio deselegante, meio desrespeitoso. Hoje não, a gente percebe que é uma grande oportunidade para a gente poder avançar nesses assuntos. Deputada, quando surgirem novas ideias, novas propostas, traz aqui para a gente debater na TV Câmara e divulgar. Muito obrigada. Muito obrigada, viu? Agradeço a oportunidade também. Muito obrigada. Eu conversei com a deputada Leandre, do PV do Paraná, sobre a questão de adoção de crianças, não só nesse período de pandemia, mas também nesse período de pandemia. Eu sou Maristela Santana e a gente se vê em uma próxima edição do Palavra Aberta. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho